Grutinho, tira! Vai, bate aí, bate aí! Vai, é fácil! Não para não! Não para não! Não pode parar! Fazer aí? Porra, pontinho! Tira! Não pode ir pra não! Porra, porra! Segureiro! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Porra! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, vai, vai! Vem! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Vem, senhor! Aí, fiz todos, hein? Vamos, né? Crack é crack, né? Crack nada! Fiz olho ruim ainda, pô! Fica com ele! Não! Põe, minha! Põe, meu! Pega, pega! Fica aí, Galo! Fica lá, mano! Fica lá, mano! Deixa eu chutar e mora, hein! Vai, Cabeludo! Vira! Fica aí, ó! Põe, tá no chão! Ah, pessoal! Pega! 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 Aplausos E aí, mano? É, moleque! Vai lá, gatinho! Vai lá, gatinho! Vai, Bananá! Tirada! Não, ganhou o Caetano! Ganhou o Caetano! Ganhou o Caetano! Olha o Caetano, agora é! O Caetano! Ah, porque deu uns 10 reais. Não, ganhou o Caetano. Eu ganho... Não, ganhou o Caetano. Não, ganhou o Caetano. Você, 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 vai pagar uma lua para a gente que gostou de pegar pra mim garrafa? Não, não, não. Vou agarro ou não tem ninguém que agarro? Não, 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 não. Viu? Viu? Aê, banalha, hein? Viu? 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 Tirar você pra me engarrar? Viu? 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 É um foginho! Você não faz isso! Tá bem? Viu? Eu sou uma lambada ali! Viu? Aí, já virou seu garçom, né? Como assim, ah! Pô, pra dentro dele, vou! Corri na torre ao poste! Cadê? Vai perder a bolha, tá tudo bem! O cara é que o Ailton tá com uma perna dói Vai diretoria Olha só o Beto, olha só Tá jogando pra trás não, viado Valeu, moleque Pitou do lado, viu? Pitou do lado Volta, volta Dois em cima do caralho pra mim Dois em cima do caralho pra mim Que louco E agora? Vai rápido Vai, rapa Vai, rapa Ai, rapa Ai, rapa Ai, rapa Ai, rapa Ai, rapa O Beto, te perdoa o gol tá, o Beto O padrão embaixo ó Ah, 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 sozinho! Não, 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 não! Ei, não deixa passar, não! Aí, aperta aí! Vai apertando, vai apertando! Vai doer não, porra! Calma, calma, calma! Calma, calma! Aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Aqui, aqui, aqui! Certo gol! É! Tá acordando! Tá louco! Tá freio aí! É doer não! É doer não! É! É doer não! 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 Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Olha pra trás! Tá na frente, lá! Ó! Caraca, hein! Pegou! Pegou enxergai, hein! Vai! 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 Tá acabando, Fiaram Quando acabar os times vão sair Tchau